É o Iêmen, né? Então vamos pegar aqui, ó. Ó, vamos alargar isso aqui. Aqui você tem o Iêmen, tá? Iêmen, Arábia Saudita, Dibuti, aqui Israel, né? Tá aqui o Golfo de Acaba e aqui o Mar Vermelho. Então vamos pegar aqui, ó. Problema é isso aqui, ó. Esse estreito aqui, que é o Babel Mandeb. Ó, vamos ver a largura dele. 30 quilômetros, cara. 32 quilômetros, não é nada. Isso você bate com artilharia de campanha, cara. Você bate com artilharia isso aí. Não precisa nem de místico. Você bate com artilharia. É, os rutis estão arrasando nas paradas de sucesso do Oriente Médio. Não, os caras são... Cara, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. Na minha cabeça, esses rutis são o grupo mais agressivo. Eles chamam de Ansuralá, né? Mas eu acho que é o grupo mais agressivo do Oriente Médio, com certeza, é o grupo mais agressivo. Do Oriente Médio, com certeza, é o mais agressivo. Não, não tem mais. O Iêmen já foi separado, voltou a ser um país só. Ele é confuso pra caramba. Com certeza, é o grupo mais agressivo do Oriente Médio. A capacidade que eles têm, mísseis, foguetes, tudo acontece. Uma capacidade operacional muito grande, uma capacidade de impor baixas muito grande, né? Um alcance grande. É, Cleiton, o mundo tá parecendo um barril de pólvora. O mundo é um barril de pólvora. Só que o Brasil não acordou pra isso, né? O Brasil, ele vive em berço esplêndido, né? O Brasil vive em berço esplêndido ainda. Nós não acordamos. A realidade do Brasil é essa. A gente vive em berço esplêndido. É um fato. Nós achamos que... Nós somos amiguinhos de todo mundo. Eu acho que a gente acha, a gente pensa, Se vier uma guerra, nós vamos dar a camisa da seleção e vai ficar por isso mesmo, né? É. É, o Irã treina muito bem isso, pessoal. O Irã treina muito bem isso, pessoal. O padrão de treinamento das milícias iranianas é muito bom. É muito bom. A gente tinha que estudar esses caras. A gente tinha que estudar. A gente tinha que estudar. Em vez de ficar se misturando com o americano que gosta de salto alto, De ir a chamar o Iêmen, o Irã. Em vez de ficar treinando com os caras do salto alto lá, Porque eles usam o salto alto lá. A gente treina com eles, já já nós vamos estar usando o salto alto aqui também, né? Quem com porco se mistura, farelos come.